Este é um ônibus escolar. É novo, seguro, tem qualidade para transportar estudantes de qualquer escola. Este é dos alunos de uma escola pública, a Escola Cotriza de Baús, no município de Costa Rica, no Mato Grosso do Sul. Pois é, toda escola pública pode ter transporte de qualidade. O Ministério da Educação tem um programa só para isso, com verbas repassadas diretamente aos municípios. Quer saber mais? Visite o portal www.mec.gov.br Ministério da Educação. Governo Federal.